Salve, salve galera! Tudo certinho aí? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal PlayAndroid. Notícia hoje aqui é sobre o modo noturno do WhatsApp. Sim, temos notícias sobre o modo noturno do WhatsApp. Pessoal, mais uma vez o Android vai ser deixado pra trás aí segundo rumores. Sim, sabe por quê? Porque vai sair primeiro para o iOS, iOS 13. Exatamente. Segundo rumores compartilhados pelo portal norte-americano, a Beta Info, que é um portal de credibilidade, essa novidade pode estar cada vez mais próxima, mas precisamente daqui a um mês, brother. Isso mesmo, um mês para essa realidade acontecer. Com a chegada sabe de quem? do iOS 13, em setembro. Isso significa duas coisas. Primeiro, que os usuários do aplicativo terão muito em breve essa função. E segundo, que os donos do iPhone serão os primeiros a experimentar esse recurso. Ai, ai, ai. Mas tá bom, mas tá bom, né? Quanto ao nosso querido Android, ainda não há uma data específica para lançamento. É, não há. Estima-se, no entanto, que o modo escuro do WhatsApp pode ser utilizado pelos usuários do aparelho Android, a partir do fim de 2019, com a chegada, claro, do Android Q. Isso é claro, se o próprio Android Q estiver disponível nesta data. Uma vez que a atualização pode demorar um pouco para ficar disponível. Então, essa é a notícia que tá correndo aí na internet sobre o modo noturno. E é claro que eu vim aqui trazer para vocês, tá, pessoal? A cada novidade que tiver sobre o modo noturno no WhatsApp, eu vou estar atualizando você. Tá ok? Combinado? Então é isso. Deixe seu like aí para fortalecer esse vídeo. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e seja feliz. Tem vídeos todos os dias a partir das 11h30. É claro que amanhã eu vou estar aqui te esperando de novo. A partir das 11h30. Combinado? Já era. Pessoal, tô indo nessa. Fiquem com Deus sempre. Valeu! Tchau! 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 Tchau!